Sejam bem-vindos ao canal Lolita Garcês e hoje eu estou trazendo para vocês um caso famosíssimo de Lucas Terra. Esse caso aconteceu em 2001, em Salvador, no dia 21 de março e foi um caso que ficou muito conhecido por ter sido cometido contra uma adolescente de 14 anos por dois pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. O caso teve uma repercussão tão grande nacional e internacional que foi apresentado na linha direta da Rede Globo no dia 30 de novembro de 2006 e em 2019 foi listado pelo Correio como um dos crimes que marcaram os últimos 40 anos na Bahia. Então vamos conhecer a história desse jovem? Na verdade o Lucas Terra teria sofrido agressões sexuais, havia sido queimado vivo supostamente pelo pastor Silvio Roberto Galiza, um bispo, um obreiro e um segurança da sede da Universal em Salvador. Então vamos agora para a história para vocês entenderem tudo o que aconteceu na noite do crime. Vamos lá? O ano era 2001, dia 21 de março. O garoto ligou de um telefone público para o seu pai, Carlos Terra, informando que estava com o pastor Silvio Roberto Galiza e devido ao horário ia dormir na Igreja Universal do Reino de Deus no bairro do Rio Vermelho. Durante as buscas, o pastor Galiza contou versões contraditórias sobre a última vez que ele viu o Lucas. Segundo o promotor do caso, Davi Galo, o pastor se encontrava próximo ao telefone a que Lucas ligou e as buscas foram desfocadas por informações falsas. E no dia 23 de março de 2001, foi encontrado um corpo dentro de um caixote queimado em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama. Na época, porém, o corpo foi posto em espera ao longo de 43 dias no Instituto Médico Legal no IML, aguardando assim o exame de DNA. Foi apontado que o corpo seria o de Lucas Terra devido a uma mecha de cabelo e partes da roupa que ficaram intactas, o que dias depois foi confirmado pelo laudo pericial da polícia. O laudo médico revelou que houve uma tentativa de asfixiá-lo e que depois ele foi carbonizado a tal ponto que impossibilitou determinar a causa da morte. E se houvesse abuso sexual ou não, este detalhe levou ao promotor crer que certamente houve ato de violência sexual. Os peritos criminais encontraram no corpo restos de tecidos semelhantes ao encontrado na Igreja do Rio Vermelho, ligando o crime à Galiza e à Universal do Reino de Deus. Lucas foi sepultado no cemitério Bosque da Paz. O crime ocorreu dias antes do dia em que Lucas e seu pai imigrariam para a Itália, onde já vivia sua mãe, Marion Terra. Segundo testemunhas, o garoto era um membro muito participativo dentro da igreja. E Galiza ficou obcecado por Lucas em pouco tempo, demonstrando assim uma atitude dominadora sobre ele. O pastor se incomodava quando Lucas ficava próximo às meninas e sempre o convidava para dormir na igreja com outros garotos, o que era desconhecido por Carlos Terra, seu pai. Os superiores do pastor transferiram Galiza para outra instituição, após descobrirem que ele dormiu na mesma cama com Lucas na igreja, enquanto os outros garotos dormiam em incômodos separados. Porém, após a transferência, Galiza continuou a visitar a Universal que Lucas frequentava. O pastor já havia sido expulso de uma outra comunidade religiosa, o que lhe valeu ser apelidado de um secretário do diabo pelos próprios moradores do bairro. As testemunhas que depuseram contra Galiza foram ameaçadas por outros membros da igreja. A testemunha que era namorada de Lucas, APRM, de 17 anos, disse que foi perseguida, humilhada e expulsa. O mesmo foi relatado pela testemunha MOC. O fato é que várias pessoas foram ameaçadas e até mesmo o Carlos Terra, pai do rapaz, do adolescente, também foi ameaçado ao longo desse tempo por membros da Igreja Universal. E, na verdade, o Silvio Galiza, ele passou a ser defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, que, na época, foi questionado, sendo que ele morava na periferia e tinha um dos advogados mais caros do país. No entanto, ele foi, em Silvio Galiza, condenado só no dia 9 de março, de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que, após recurso, foram reduzidos para 18 anos e depois para 15. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele. O tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação que apontou que Galiza cometeu o abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. E, ao ser entrevistado pela Linha Direta em 2006, Galiza estava acompanhado de 7 advogados e apresentou, assim, uma nova versão do crime, como nas outras ocasiões. Sempre alegando sua inocência, Mas, dessa vez, ele acabou acusando outros três membros da igreja. O bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois. E, segundo Galiza, Lucas teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. A declaração foi aceita pela promotoria. O advogado de defesa disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia de Galiza após Aparecido e Miranda o afastarem, quando ficou constatado que o mesmo Silvio estaria levando garotos para dormir na mesma cama que ele na igreja do Rio Vermelho em Salvador. Já em outra entrevista, Galiza disse que recebeu ameaças de um advogado da Universal e foi subornado para omitir os fatos do crime. E só agora, em 2023, no dia 27 de abril, os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram condenados a 21 anos de prisão e regime fechado. E ainda contaram com testemunha de defesa, como suas próprias esposas, que estavam a favor dos réus. E em outubro de 2007, o Superior Tribunal da Justiça, mantendo a decisão da Segunda Câmara Civil do Tribunal da Justiça da Bahia, já havia determinado que a Igreja Universal do Reino de Deus indenizasse a família de Lucas em um milhão de reais por danos morais. Então, pessoal, esse é o caso emblemático de Lucas Terra, esse garoto, esse adolescente de 14 anos que morreu no dia 21 de março de 2001. Deixo aí para vocês o comentário, quem conhece esse caso, comente aí. Eu fiz um breve resumo para vocês terem uma noção do ocorrido. Um grande abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho